Olá pessoal, Fábio Akita. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que passei as últimas duas semanas numa peregrinação blockchain. Eu vou compilar o que aprendi provavelmente semana que vem. Pensei em começar a contar algumas histórias pessoais, meio inspirado pelo episódio de Devo Fazer Faculdade? A história de hoje é como Indiana Jones me levou a virar blogueiro e por consequência começar este canal do Youtube. Eu lembro até hoje, em 1989 meu pai me levou no cinema pra assistir Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu já era fã de Indiana desde 84 quando assisti tanto Star Wars o Retorno de Jedi e Indiana Jones e o Templo da Perdição. Obviamente eu queria ver a Última Cruzada. Chegamos atrasados pra sessão e quando entramos no cinema já tinha passado a introdução com Indiana Jones adolescente e já estava na parte em que ele estava recuperando a Cruz de Coronado no navio. Lembro que a sessão estava bem cheia e assistimos tudo da primeira fileira. Vou dizer que foi bem ruim pro pescoço e depois desse dia eu nunca mais me atrasei pra uma sessão de cinema. Enfim, resolvemos ficar depois do filme até a sessão seguinte pra ver a introdução que perdemos. Eu gosto bastante desse filme por várias razões, eu assisti dezenas de vezes desde então, mas um conceito que ficou na minha cabeça sobre esse filme foi o Diário de Henry Jones. Eu fiquei fascinado com o conceito de um pequeno livro que contém todo o conhecimento do personagem sobre o assunto do Graal que ele veio escrevendo ao longo dos anos e que tinha no final as chaves pra resolver os três desafios do Templo do Sol. Acho que todo mundo tem pequenos ganchos aleatórios como esse. Só faz sentido pra um jovem eu porque naquela época não existia o conceito de web. Aliás, a palavra internet simplesmente não existia. Pra mim existia livros, revistas. E como uma criança de 12 anos eu ficava fascinado que era possível comprimir o conhecimento em volumes de uma enciclopédia. Eu não tinha a britânica, mas tinha uma versão menor, o Mirador. Eu não era particularmente estudioso, nem nada disso. O que ressoou pra mim é que o Diário de Henry Jones não era uma enciclopédia, ele era um compêndio sobre o Graal. Um apanhado dos insights sobre um único assunto. Outro gancho foi que na época eu tinha outro fascínio, computadores. Eu nunca brinquei na rua, só lia gibi e jogava videogame. Eu não refletia muito sobre computadores. Pra mim eram simplesmente brinquedos caros que eu não tinha acesso. Porém, eu tive a sorte de ter um gibi de edição especial da Disney com A História dos Computadores de 1984. A história era muito bem contada, ia desde a origem dos números, do ábaco, passava por coisas como Leibniz, Konrad Zuzsa, Enyaq, até o computador moderno, como naquela época representados pelo Macintosh e os primeiros IBM PC. E como eu tinha uma enciclopédia, você pode imaginar que o verbete que eu lia mais era a história dos computadores, que preenchia os detalhes que não tinha no gibi da Disney. Foi quando aprendi sobre Babaji, Lovelace, Turing e tantos outros. Em A Última Cruzada, o Diário era o compilado do trabalho de uma vida inteira de pesquisa. Em 89 eu tinha 12 anos. Na minha cabeça de criança eu queria um livro como aquele, mas era super frustrante, que obviamente não tinha nada pra escrever que desse mais que duas páginas. Minha vida não era particularmente interessante. Eu gastei algum tempo datilografando a história dos computadores. Coitados dos meus pais, quando criança eu ficava datilografando de noite e isso fazia barulho. Quando meu pai comprou meu primeiro computador, ele comprou também uma impressora matricial. E isso também fazia muito barulho. Eu era uma criança bem barulhenta de certa forma. Foi assim que nasceu um pouco minha vontade de escrever e também meu interesse em história da computação. Meu graal se tornou a computação. Eu nunca quis me tornar um especialista. Foi só uma daquelas ideias que você tem quando criança, que persiste mesmo quando você vira adulto. Em paralelo, durante os anos 90, eu tinha outra obsessão. Mangás e animes. Isso daria um episódio por si só, mas pra resumir aqui, além de consumir, eu queria muito escrever a respeito. Eu conheci um grupinho e algumas pessoas que começaram a publicar uma revista chamada Animax. Foi logo depois da revista Herói. A Herói era muito mal escrita, num nível que dava raiva. Então eu escrevi algumas matérias pra Animax, em particular sobre Evangelion. E como eu tinha acesso a um servidor web da faculdade, eu fiz um site chamado Animax Plugin pra publicar matérias sobre meus animes favoritos da época, como Evangelion, Gundam Wing, Ram a meio. E foi assim que eu comecei a escrever publicamente. Não lembro exatamente por que parei. Eu gosto de explicar as coisas no contexto da história. Por exemplo, não era suficiente pra mim falar de Evangelion. Eu precisava explicar a Gainax e seus trabalhos anteriores, Nadia and the Secret of Blue Water, Gun Buster, Wings of Honiamese. E toda vez que escrevi sobre assuntos de computação, a primeira coisa que me vinha na cabeça era escrever a história. Eu tenho essa obsessão de pensar em como as coisas chegam onde estão baseados nos eventos anteriores. Por exemplo, por volta de 2002 eu quis dar um workshop de Java pra consultoria SAP onde eu trabalhava. Era pra ensinar o básico, mas claro, em vez de fazer slides mostrando como instalar o JDK, baixar o Eclipse e fazer um Hello World, eu comecei a apostila falando da história do Java. Claro, porque isso deveria ser muito interessante. Só que não. Eu tenho um grande defeito. Eu nunca quis ser um escritor. Eu era programador. Eu queria escrever alguma coisa pra mim. E melhor, sempre que escrevo penso no que eu de daqui a 10 anos diria. Eu primeiro penso em mim e é secundário se outra pessoa vai ou não gostar. Por isso eu nunca fui muito didático, nem escrevo só sobre assuntos da moda. Porque o momento não necessariamente vai interessar o eu de daqui a 20 anos. Em 2006 eu publiquei meu primeiro livro de verdade, o Repensando a Web com Rails. Não era a primeira vez que eu aprendo uma nova linguagem, mas foi a primeira vez que eu fiquei empolgado além do meu normal. O suficiente pra largar minha carreira anterior e cair de cabeça nisso. Novamente um assunto que daria facilmente outro episódio. Mas pra resumir, meu objetivo com o livro naquela época era muito simples. Ninguém dava atenção a um assunto se não tivesse um livro publicado. Por isso eu sentia a necessidade de publicar em papel. Por outro lado, eu não queria que fosse um livro caro. E também não queria fazer um livro curto. Então eu cortei os meus royalties. Eu faturei exatamente zero reais. Mas isso ia deixar o livro um pouco mais acessível. E eu não fiz isso por nenhum motivo altruísta. O livro nunca foi o objetivo final. Ele era um meio. Esse conceito pra mim é importante. Eu não faço as coisas porque eu penso num bem maior ou porque eu vou ganhar dinheiro. Eu faço porque eu quero. Outra característica, eu tenho alguns momentos obsessivos quando eu escrevo ou programo. Meu estilo de vida sempre foi meio insalubre e eu também não recomendo isso pra ninguém. De novo, eu não faço isso porque me espelho em alguém. Por isso, espero que ninguém se espelhe nas minhas partes ruins. Em vez de copiar o que eu faço, faça melhor do que eu. Toda vez que eu varo noite eu fico frustrado comigo mesmo, porque só significa que eu ainda não sou bom o suficiente pra acabar antes. Não existe mérito em varar noite. Isso dito, como eu trabalhava tempo integral na consultoria SAP, eu escrevi o livro nas horas vagas, durante o dia, todas as noites, todos os fins de semana e todos os feriados, durante um período de mais ou menos dois meses pra escrever umas 500 páginas. O primeiro capítulo do livro e muitos dos capítulos seguintes começam com algumas páginas de história. E não é simplesmente um passo a passo. Eu sinto essa necessidade de argumentar qualquer coisa que eu digo em vez de só dizer, faça porque eu disse. O blog AquiTownRails.com começou como AquiTownRails.blogspot.com antes de ter domínio e era mais pra publicar notícias e dicas de Rails que eu ia vendo por aí. Levou ainda algum tempo pra começar a escrever conteúdo realmente original. De 2006 até hoje se passaram 12 anos. Eu nunca virei um blogueiro profissional de milhões de acessos. É um blogueiro de nicho. Mas mais importante, assim como foi com o livro de Rails, com meu site de anime, com as apostilas, até as datilografias da história da computação, eu nunca escrevi pros outros. Eu escrevo pra mim. Se meu blogueiro só tivesse um acesso de mim mesmo era suficiente. Eu nunca cobrei pra escrever, meu blogueiro não tem ads, meu canal de Youtube não vai monetizar. Porque no fundo eu fico tentando escrever o diário de Henry Jones. Se eu ficasse pensando em matérias pra monetizar, eu ia escrever sobre coisas que interessam os outros, mas não eu mesmo. Meu blogue é a primeira vez que eu cheguei perto de alguma coisa parecida com esse diário. É a coletânea de todas as minhas reflexões sobre pesquisas de assuntos que me interessam em particular e que eu escrevi de tal maneira que, mesmo lendo 10 anos depois, os argumentos sejam minimamente válidos e que eu não me contradiga. Novamente, meu objetivo nunca foi virar um escritor profissional e ganhar pra escrever. Minha obsessão é esse maldito diário. O canal do Youtube é a versão em vídeo do meu blog. O formato mudou. No começo eu tinha interesse em ter um volume em papel, como o diário original do Jones. Do papel pra sites, de sites pra blogs, agora de blogs pra vídeo. A mídia mudou, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Em retrospecto, tudo que eu faço, eu faço pra mim. Nunca pros outros. Eu sempre fiz tudo sem buscar validação. Eu não preciso muito que os outros digam que eu estou fazendo certo ou errado. Eu escrevi e gravei sobre por que você não deve procurar fazer só o que ama. Como eu disse naquele vídeo, eu não amo ficar varando noite pra editar vídeo. Mas eu gosto de assistir o resultado, tipo, da hora pra um amador como eu até que esse vídeo não tá tão vergonhoso. Mas eu sei que eu posso fazer melhor. Eu dou feedback pra mim mesmo. Eu nunca fiz nada porque alguém me motivou. Eu me motivo sozinho. Eu me sentiria muito mal se pra tudo que eu fosse fazer eu precisasse ser validado. E tudo isso, de certa forma, nasceu daquele diário de Henry Jones. Ele não foi feito pra ser lido por milhões de pessoas. Ele foi feito pra ser lido por uma. A experiência pra mim era ver se eu conseguia chegar perto. E claro, até engraçado pensar em ultrapassar um personagem fictício. É coisa da cabeça de uma criança de 12 anos. O diário de Henry Jones é só um prop de cinema, que tem meia dúzia das 300 páginas com conteúdo. Eu provavelmente já mais que ultrapassei o volume. Agora vocês sabem porque eu consigo escrever conteúdos aqui pro canal. Eu venho fazendo isso faz 20 anos. Eu escrevi 500 páginas de um livro, eu escrevi mais de mil posts, eu produzi dezenas de palestras e eu venho treinando faz tempo. Essa história não é uma recomendação, tampouco uma receita. É só isso, uma história. Eu acho que todo mundo tem alguma história que os motiva de alguma forma. E qual é a sua história? Compartilha nos comentários abaixo. Se gostaram desse vídeo, mandem um joinha. Não esqueçam de assinar o canal e clicar no sininho pra não perder as próximas histórias. Até mais, a gente se vê galera!